Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar dicas valiosas sobre o Google TV. Eu vou mostrar tudo que você precisa saber antes, durante e após a atualização. E no final eu vou fazer um tour completo no Google TV com vocês, mostrando os principais recursos, dar umas dicas bem legais e principalmente para que você possa evitar alguns possíveis bugs. Se eu fosse você, eu ficaria até o final do vídeo porque vai valer muito a pena. Então vamos começar o vídeo com o que você precisa saber antes de fazer a atualização. Primeiro, a plataforma Google TV está funcionando belezinha aqui no Brasil, mas até o momento ela só foi disponibilizada oficialmente no novo Chromecast, na TV da TCL modelo P725 e também no Realme TV Stick 4K. Em outros aparelhos ela não vai funcionar 100%, vai ter uns bugs, mas é coisa pouca e eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo também. Então você já tem que saber isso, os únicos três modelos até o momento que estão já com essa atualização de forma oficial é apenas o novo Chromecast, a TV da TCL que eu falei para vocês e o Realme TV Stick 4K. Se você quer comprar qualquer um desses aparelhos, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, onde você encontra esses aparelhos que já estão funcionando com o Google TV, ou se você quiser um TV Box com Android TV, eu vou deixar uma lista dos modelos que eu recomendo também. Segunda coisa que você precisa saber, quais aparelhos podem ser atualizados. Eu recebi inúmeras perguntas nos vídeos que eu fiz de Google TV, muitas pessoas perguntando se funciona no Fire TV Chique, na TV da Samsung, na TV da LG, em TV Box com Android Mobile, tipo o TX3, TX9, MXQ, e a resposta é não, pessoal, não vai funcionar em nenhuma dessas plataformas. Só vai funcionar em aparelhos de TV Box ou Smart TVs que tenham Android TV. Se for Android Mobile, não adianta você nem tentar que não vai funcionar. Uma dúvida que eu recebi bastante é de pessoas que já têm um TV Box ou uma Smart TV com Android TV, se vão receber essa atualização do Google TV de forma oficial. No meu ponto de vista, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que eles vão liberar o Google TV só para novos modelos, para lançamentos de produtos novos, como aconteceu agora com o Realme TV Stick e também com a TV da TCL. Agora os modelos que já existem de Android TV, eu acho que vão ser atualizados só em cima do Android mesmo, e não vai ter esse upgrade para a Google TV. Agora eu quero dar uma dica em qual situação você não deve atualizar de maneira nenhuma o seu aparelho. Primeiro, se você usa mais de uma conta Google, você não deve atualizar, porque essa versão, ela não está funcionando bem com mais de uma conta. Se você atualizar, você vai ficar preso na tela inicial e não vai funcionar. Só está funcionando com mais de uma conta Google nesses três aparelhos que vieram de fábrica com Google TV. Agora se você atualizar, não vai funcionar. Então eu recomendo que você ou exclua uma conta Google ou você não faça essa atualização. Agora se você já fez a atualização e teve o problema de ficar preso lá na tela inicial, eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima com o vídeo de correção de problemas que eu fiz, que nesse vídeo eu mostro para você como solucionar esse problema. Vou deixar também na descrição do vídeo, ou você pode ir lá no nosso canal do Telegram também, pesquisar com problemas Google TV que você vai encontrar esse vídeo também. A segunda ocasião que eu não recomendo atualizar de maneira nenhuma é se você utilizar um pendrive como memória interna, porque para fazer o procedimento você vai ter que ligar a depuração USB e quando você faz isso o seu pendrive para de funcionar. Se você usa pendrive como memória interna, eu recomendo não fazer essa atualização. E a terceira e última que eu não recomendo você atualizar de maneira nenhuma é se você não tem um aparelho que tenha Android TV oficial. Se for qualquer outro sistema ou até mesmo Android Mobile, não atualiza que não vai dar certo. Agora se você tem um Android TV oficial e não se encaixa nas três opções que eu acabei de falar, pode atualizar tranquilamente que vai dar certo. Vou deixar um card aparecendo aqui em cima no vídeo que eu mostro de como fazer essa atualização para o Google TV. Agora eu quero falar de algumas dúvidas que podem surgir durante a atualização. Se durante a atualização, por exemplo, você não tiver conseguindo entrar nas configurações ou ficou preso naquela tela de gerenciamento de contas ou outro tipo de problema que você possa passar aí, eu recomendo você assistir aquele vídeo que eu mencionei no começo, que é um vídeo que eu fiz justamente para ajudar vocês a resolver alguns tipos de problemas que podem acontecer na hora que você atualiza para o Google TV. Então eu vou deixar o card aparecendo em algum momento no decorrer do vídeo, vou deixar na descrição também, ou você pode ir lá no nosso canal do Telegram pesquisar problema Google TV que você vai encontrar esse vídeo também. Agora algumas dúvidas que podem surgir após a atualização. Eu posso desligar as opções do desenvolvedor? Sim pessoal, pode desligar. Terminou o procedimento, pode ir lá desligar, porque ele já vai desligar também a depuração USB. Segunda dúvida, se eu quiser eu posso voltar para o Android TV? Sim, você pode voltar, só tem que tomar cuidado que você não pode ir lá e desinstalar o Google TV diretamente. Você tem que ir lá no Launcher Manager, desabilitar o Custom Launcher, ele vai voltar para o Android TV e depois que estiver no Android TV, aí você pode ir lá e desinstalar o Google TV. Se você desinstalar antes de desabilitar a Custom Launcher, ela vai ficar em uma tela preta, porque ele não vai achar uma Launcher principal, aí você vai ter que resetar o seu aparelho de fábrica. Então, se você teve qualquer tipo de problema na instalação do Google TV, quer saber como que desinstala, vai lá naquele vídeo que eu mencionei para você de solução de problemas, que eu falo praticamente tudo que você precisa saber, inclusive como desinstalar o Google TV. Agora, vamos lá para a tela da TV, que eu vou dar umas dicas bem legais para vocês. Bom pessoal, agora eu vou fazer com vocês um tour aqui no Google TV para mostrar para vocês todos os recursos, vou dar algumas dicas bem legais e vou mostrar algumas coisas que ainda não estão funcionando nessa versão aqui. Beleza? Então, vamos começando aqui, vou colocar para a direita. Aqui na direita você tem a aba de pesquisa, você pode pesquisar qualquer conteúdo e ele te dá algumas dicas aqui embaixo de algumas coisas que você pode pesquisar por aqui. Se você não quiser entrar nessa aba também, você pode simplesmente dar um comando de voz em qualquer tela que você tiver, que ele faz a pesquisa para vocês, tá? E vai te retornar o conteúdo. E voltando aqui para a aba início, olha só, aqui ele vai te dar algumas recomendações de streaming, tipo do Apple TV+, do Disney+, do HBO Max, entre outros, tá? E sempre vai mudar essas recomendações, nunca vai ficar sempre as mesmas, beleza? Então, aqui descendo na parte de baixo, você consegue ver algumas outras recomendações, tá? Por exemplo, aqui, ó, Legado de Júpiter, Star Wars. Então, ele vai te dar recomendações baseadas no seu perfil de uso. E aqui, ó, conforme você vai dando gostei e não gostei, eu vou pegar esse título, por exemplo, vou apertar OK, manter pressionado, ó. Tá? E você pode colocar, eu já coloquei aqui, ó, aqui assistir, tá? E vou colocar aqui, eu gostei, ó, beleza? Então, conforme você vai fazendo essas classificações, ele vai te recomendando conteúdos baseados naquilo que você gosta ou não gosta. E você vem aqui, ó, em ver detalhes, você consegue ver mais informações. Você pode ver a nota, você pode ver a duração, você pode ver qual streaming que ele tá, no HBO Max, você pode ver o trailer, você pode adicionar na sua lista de interesses, tá? Você pode ver o elenco e títulos parecidos com esse, ó. Então, bem bacana esse serviço aqui, ó. Vou pegar um outro aqui pra vocês verem. Vamos ver aqui, por exemplo, Star Wars, vou apertar OK, manter pressionado. Vou colocar que eu já assisti, vou colocar que eu gostei, tá? E aqui, no caso, eu vou vir aqui, ó, em ver detalhes. Aqui ele também me mostra que tá disponível no Disney+, me mostra também o elenco e mostra alguns títulos parecidos também. Olha só que bacana, esse serviço deles aqui realmente é bem promissor, tá? Funcionando legal e eu creio que vai ficar melhor ainda. Conforme você vai fazendo essas classificações, ele vai te dando recomendações baseadas naquilo que você gosta, beleza? Aqui embaixo, ó, descendo, você tem os seus aplicativos. É igual era antigamente no Android TV. Ele vai mostrar aqui alguns aplicativos na tela inicial. Se algo que não couber, você pode vir aqui em ver tudo, ele vai mostrar aqui na parte de baixo dessa linha. E se você quiser mudar essa ordem, por exemplo, eu quero que isso apareça na parte inicial. Eu clico em mover. Coloco ele na ordem que eu quero. Se eu quiser mudar, por exemplo, o Disney+, mais pra frente, eu consigo também, ó. Vou clicar nele. Olha só. E assim, a hora que você volta, vou voltar aqui. Então, já apareceu aqui e o Disney+, veio aqui pro começo. Olha só. Então, bem simples. Aqui embaixo também ele vai te recomendar algumas séries. Isso aí sempre baseado naquelas classificações que você fez. E quanto mais filmes e séries você classificar, melhor vai ficar essas recomendações aqui, ó. Beleza? Então, tem bastante coisa que eles recomendam aqui. E outra coisa, pessoal. Essa parte de gerenciamento de serviços não tá funcionando nessa versão. Então, não entre nessa parte. Se entrar, ele vai sempre voltar pro último aplicativo que você abriu. Essa parte só funciona em aplicativos que já vêm com o Google TV de fábrica. Como o Chromecast com o Google TV funciona. Nas TVs da TCL, num modelo só da TCL que já veio com o Google TV funciona. E também no Realme TV Stick 4K que já veio com o Google TV de fábrica também tá funcionando isso. Mas, nos outros aparelhos com Android TV que você fez, atualização, essa parte não vai funcionar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu clico em gerenciar serviço, ele volta aqui na última parte que eu entrei, beleza? Então, não vai funcionar. Então, vamos voltar aqui. Vamos mudar aqui pra aba Apps, tá? Essa parte aqui foi que muitas pessoas ficaram na dúvida. Muitas pessoas me reclamaram que sumiu a Play Store. Realmente, se você for lá nos aplicativos, você não encontra a Play Store. A única forma de você abrir a Play Store é dando o comando de voz pra ela abrir como era antes, ó. Abrir Play Store. Vamos olhar aqui. Ele vai abrir igual era antes. Beleza? Mas, o que que acontece, ó. Se você não quiser dar esse comando de voz, eu vou voltar onde a gente tava. Aqui dentro dessa aba Apps, você consegue baixar os aplicativos igual na Play Store, porque ela tá integrada aqui dentro, ó. Aqui ele te dá algumas recomendações de aplicativos grandes, aqui na parte de cima. Mostra os nossos aplicativos que nós já temos aqui instalados na Box. E aqui você pode pesquisar o aplicativo que você quer. Você dá o OK aqui e pesquisa o aplicativo por voz, né? Que você vai encontrar os aplicativos. Ou você pode vir aqui também, entretenimento, música. Ah, vou pôr aqui entretenimento. Ele vai te listar os aplicativos que tem disponível pra você baixar de entretenimento, olha só. Então, se você não quiser pesquisar, você pode filtrar aqui por tipo de aplicativo que ele vai te mostrar todos os aplicativos que tem dessa categoria. Ou você pode vir aqui embaixo, ó, e visualizar as recomendações dele, ó. Aplicativos que você tem em outros dispositivos, aplicativos em destaque, recomendados pra você, jogos imperdíveis. Então, tem bastante coisa. Então, você consegue baixar diretamente por aqui. Se você não se habituar com isso aqui, dá um comando de voz, abrir Play Store, que você vai abrir da forma que era antes, beleza? Mudando aqui pra direita, você tem a sua lista de interesses, olha só. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu coloquei o destino de Júpiter lá na minha lista de interesses? Então, ele apareceu aqui, ó, na aba Biblioteca. Assim, você consegue colocar tipo como se fosse um Favoritos. Vai tudo aparecer aqui. Tudo que você classificar lá na sua lista de interesses, você vai conseguir achar mais facilmente aqui. Agora, eu vou entrar aqui nas configurações pra mostrar pra vocês. Se você observar, essa parte de notificações não tá aparecendo. Então, você vai entrar nas configurações. Apps. Acesso especial a Apps. E você vai entrar de um por um e verificar se o Google TV está habilitado. Vamos ver aqui. Tá habilitado. Tá desabilitado, eu vou habilitar. Habilitei, habilitei. E da mesma forma, você deve fazer pra todos os outros. Agora, vamos voltar lá pra ver se aparece. Pronto, agora já não tá dando aquela mensagem mais. Então, vai aparecer aqui as notificações normalmente pra você. E aí, você já instalou o Google TV? O que você achou da plataforma? Deixa o seu comentário aí que eu vou gostar de saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.